Você acredita em reencarnação? E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Disney. E o vídeo de hoje você já deve ter visto é sobre reencarnação. Eu vi um site, né, recentemente, eu tava dando uma olhada em blogs e aí eu encontrei um site onde falava uma história bem interessante que eu vou tá deixando esse site aí na descrição se vocês quiserem ver a história, ela na íntegra. Mas eu vou falar mais ou menos o que acontece na história aqui. Basicamente é uma cidade, se eu não me engano, e eles acreditam, né, na reencarnação. Então, aconteceu que nasceu uma criança com uma cicatriz aqui na cabeça e nisso, quando ela completou três anos, ela chegou, eu não lembro se foi pra mãe ou se foi pras autoridades, e falou que sabia onde o antigo corpo, né, que ele tinha reencarnado nessa criança, que o antigo corpo dele, ele sabia onde tava enterrado, ele sabia onde era que tava a arma que tirou a vida dele, e sabia também quem foi o assassino. Então, como o povo todo acreditava, acreditava, né, em reencarnação e tal, escutaram o garoto. Então ele pegou e fez, olha, meu corpo está ali, enterrado naquele canto. E aí foram um monte de homens, começaram a desenterrar, e nisso encontraram um corpo. Coincidência? Não sei. E aí ele pegou e falou, olha, meu machado está ali. E aí os caras foram lá, pum, pum, pum. Encontraram o machado, não o machado dele, eu falei errado. O machado que foi acertado aqui na cabeça dele, e por isso que a criança nasceu com a cicatriz. E aí encontraram também o machado que tinha assassinado o homem que tava morto, que no caso seria a reencarnação do menino. E nisso ele pegou e também falou, e o assassino é esse. E nisso parece que as coisas bateu na hora assim, e terminou que o assassino foi preso. E realmente, pelo que os caras falaram, é ele, no caso, né, o homem que tava morto, fazia quatro anos que tinha desaparecido, meio que do nada. Então, tipo, eu vendo aquilo, olho assim, eu digo, nossa, velho, será realmente? Porque, tipo, você, nem eu, nem basicamente ninguém sabe o que que acontece depois que a gente morre. As religiões, elas tentam, né, dizer o que que acontece. Tipo, ah, você vai ficar lá, dormindo, vamos dizer assim, e aí quando Deus voltar, você vai se acordar, e vai subir junto com ele, não sei o que, não sei o que. E tem outras que falam outras coisas totalmente diferentes. Então, como eu falei no começo desse vídeo, eu gostaria de saber de vocês, se vocês acreditam na reencarnação, coloca aí nos comentários pra eu ver. E se você quiser colocar a sua crença, coloca aí também. Tipo, o que que faz da gente ser isso daqui? Nós sermos, nós, tipo, hoje, se a gente morrer, amanhã não vai ser nada, basicamente, né? Só vai ser osso e terra misturado lá. Mas o que que a gente faz isso daqui? Tem um filme que eu vou ver se eu tá pondo aí na tela, no momento eu não lembro o nome dele, mas eu sei achar essa foto desse filme pra colocar pra vocês verem, que é mais ou menos isso, é um velho, que ele é muito rico, mas tipo muito, e simplesmente o que é que ele faz? Pra ele não morrer, né, pra não acabar ali, ele faz tipo uma transfusão de consciência pra um corpo mais jovem, e nisso ele consegue viver tranquilamente. É claro que tem os efeitos colaterais, mas, basicamente, o que que esse filme mostra e o que que eu penso também? O que faz a gente ser isso daqui é a nossa consciência. Por quê? Coração. Pode ser, tem um transplante de coração, mas, basicamente, a consciência não pode ser transportada pra outra pessoa, e se, caso for, você vai viver no corpo da outra pessoa. Então, tipo, o que que faz a gente morrer realmente é o nosso corpo, que ele se desgasta ao longo do tempo. Então, tipo, eu já tinha tido essa conversa com o meu irmão, a gente até bateu um pouco sobre isso, em pensamento e tal, se realmente a gente reencarnaria. Porque, tipo, imagina, você morre hoje, né, e aí a sua mãe, sua família vai ficar tudo triste. E nisso, você reencarna uma criança, e, sei lá, quatro anos depois, você acorda assim e se lembra do número de telefone da sua mãe, certo? Imagina aí a cena aí. E aí você pega e liga pra ela, e você escuta a voz da sua mãe. Sendo que tem um porém. Será que realmente você vai lembrar de todos os detalhes da voz dela? Será que, tipo, se você disser, mãe, sou eu, eu reencarnei aqui, será que ela vai acreditar? Tipo, você pode falar coisas, né, que só ela saberia, ou que só o filho dela que morreu fez? Mas será que realmente ela vai acreditar? Porque, tipo, você é filho de outra pessoa. Então, será que se você ligar pra sua mãe, dizer que é filho dela, o que será que ela vai fazer? Será que ela vai querer uma amizade com você? Será que ela vai querer cuidar também de você, da sua vida? Ela vai querer criar amizade com os seus pais atuais, pra, tipo, criar um vínculo entre vocês dois, pra nunca acabar? Será que também vai encher de esperança a ela, do tipo, nossa, se meu filho reencarnou, então eu vou reencarnar também, e nisso vai continuar sempre reencarnando. Porque, tipo, é meio, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, tipo, pra gente crescer, viver no mundo, fazer algumas coisas e morrer, eu acho muito vazio. Então, eu penso realmente que tem alguma coisa além dessa vida daqui. Tipo, como se tivesse uma outra vida, ou se realmente a gente reencarnasse. Porque, tipo, é a mesma coisa, se a gente reencarnasse, se a gente não lembrasse de nada, do que aconteceu nessa vida aqui, é mesmo que a gente ter morrido normal e acabado, enfim. Porque possa ser que eu, hoje, falando com vocês, possa ser que eu seja uma reencarnação de um outro Gustavo. Gustavo lembra um homem gostoso! Gustavo lembra uma vida passada de não sei quantos anos. Mas eu não tenho como saber por quê. Porque eu não lembro o que aconteceu na vida passada. Então, eu não posso, né, dar certeza de nada a respeito disso. Mas eu acho que o vídeo, né, já vai ficando por aqui. Então, eu quero que vocês coloquem aí no comentário se você acredite em reencarnação. Se você gostou, deixe seu gostei, né, clica aí no positivo. Se não gostou, clica no negativo, coloca aí algum comentário. Se inscreve no canal. Não se esqueçam de clicar no botãozinho vermelho, né, eu vou ver se eu tô pondo ela aqui na minha frente, na minha mão aqui. Pra você clicar, ele tá aí embaixo. Esse botãozinho que tá aparecendo, ele tá aí embaixo. Então, você clica lá que aí você vai se inscrever. E pra que você precisa se inscrever? Porque quando você se inscreve, assim que eu postar um vídeo novo, né, como esse daqui, você vai receber lá na sua bota, vai dizer, ó, tá, diz-me, vlogs acabou de postar um vídeo, vou assistir. Aí você clica, assiste, e se diverte, pensa, reflete sobre a vida. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, vou lhe durar essa aí, falou! Uuuuuh! Uuuuh!